O Bolsa Família é pago para criança e adolescente. Você paga para a mãe, mas o objetivo do Bolsa Família são as crianças desse país, que são o futuro. Uma criança que tem acesso, porque o Bolsa Família exige que a criança vá para a escola, senão a mãe não recebe. Exige que a criança seja vacinada, senão a mãe não recebe. E o Bolsa Família também assegura para a mãe poder prover a sua casa. A gente sabe. Mãe não gasta dinheiro no bar da esquina. Mãe compra comida para filho, é isso que mãe faz. Bom, então, gente, o que eu estou dizendo é que está em curso um golpe contra a democracia e um golpe contra o que nós acertamos. Não é contra o que nós erramos, não. É contra os nossos acertos.